Bem, boa tarde a todos e todas. Nós vamos começar a nossa atividade sobre a trajetória, vida e ideias de Abraham Guilhem, com o livro Guerrilha e Autogestão, do José Luiz Carreteiro Miramar. Eu vou, inicialmente eu vou apresentar o ITA até para as pessoas terem tempo de chegando para a atividade. Então, vou falar rapidamente aqui sobre o Instituto de Teoria e História Anarquista. É um instituto independente de pesquisas históricas sobre o anarquismo. Nós temos um site, o ithanarquista.wordpress.com, onde vocês podem ter acesso a livros, artigos, a minicursos. Recentemente, o ITA vem desenvolvendo alguns minicursos e cursos de história do anarquismo. Nós também estamos com uma coluna fixa chamada Xadrez Político. Essa coluna vem sendo organizada pelo professor Bruno Lima Rocha e pelo Victor Caledi. Nós vamos ter mais uma atividade do Xadrez Político no dia 18, na quinta-feira, com a Letícia Oliveira, comunicadora, editora do site El Coiote, onde o tema em questão vai ser a extrema-direita do Brasil. Nós também vamos ter outras atividades do ITA além dessa. Como é de praxe, a gente sempre pede para que as pessoas contribuam assistindo, seguindo o canal, participando das atividades e contribuindo também financeiramente com a nossa chave PIX, que é uma chave que tem como função a se melhorar um pouco a infraestrutura do Instituto de História e Narquista. Vou só explicar um pouco como vai ser a atividade hoje, dinâmica da atividade, e também agradecer a presença aqui do Emílio Crise, que é coordenador do Instituto de Teoria e História e Narquista, pesquisador, autor do livro Revolução Narquista na Manchulha. Agradecer o Ivan Oliveira, que é historiador, tradutor do livro Abraham Guillem, Guerrilla e Autogestão, do espanhol para português. Ambos vão participar aqui da atividade, contribuindo com algumas questões e perguntas para o José Luiz. O Emílio vai fazer a tradução, o Emílio já avisou anteriormente, não é tradutor profissional, nós vamos nos ajudar aqui na tradução, se tiver algum probleminha, a gente pede para que as pessoas tenham paciência, nós podem colocar também as suas perguntas nos comentários, que é o final do bloco de comentário, nós vamos passar essas perguntas para o José Luiz, que vai responder. Também vou apresentar aqui o José Luiz Carreteiro, Miramar, que é autor do livro, pesquisador, professor, autor dessa biografia fantástica do Abraham Guillem. José, agradeço pelo nome de Ita e pela editora Faísca, por sua presença aqui em nossas atividades, um grande enorme de ter conosco aqui para esta charla. Eleonora, Miramar, muitíssimas gracias. Mais uma informação sobre o livro do José Luiz Carreteiro, esse livro está disponível no site da editora Faísca. Lembrando que essa semana nós estamos na Semana da Feira Anarquista de São Paulo, onde os livros da editora Faísca estão com 50% de desconto. E as pessoas que quiserem adquirir o livro, entrem no site da editora Faísca, eu vou colocar aqui o site na tela do vídeo. Estou dando esse tempo também, falando e rolando um pouco para que as pessoas vão chegando, vão participando do nosso canal e prestigiando essa atividade que é muito importante, principalmente para o anarquismo brasileiro, mas latino-americano em geral. Como de praxe, a gente vai ter a apresentação do José, e depois a gente vai ter o comentário dos pesquisadores, do Ivan e do Emílio, e por fim, as perguntas que vão ser colocadas ao fim da questão. Podem colocar as perguntas nos comentários, e ao fim a gente vai também fazer um bloco de fechamento. Então, tendo dito isso, sem mais delongas, vou passar a palavra para o José Luiz Carreteiro, que vai fazer uma apresentação sobre esse livro importantíssimo, essa figura extraordinária que é o Abraham Guilhem, ou Abraham Guixem, dependendo do acento que se põe. Então, por favor, fique à vontade. Bom, eu começo. Bom, tem que ter presente que a história de Abraham Guilhem é a história de um economista, revolucionário, anarquista, que é quase uma história de aventuras, em certa maneira, e é também uma história de rigor intelectual, de avanços intelectuais. Bom, Abraham Guilhem nasce em um pequeno pobo de Guadalajara chamado Corduente, em 1903. É um chaval que começa a trabalhar como um filho da resina nos bosques comunais, que eu acho que é importante resaltar este trabalho nos bosques comunais, que eram bosques de propriedade da totalidade do povo, porque vão impregnar grande parte de sua obra e grande parte de seu pensamento respeito à autogestão. Empieza a trabalhar muito, muito, sendo um dos que cuidava dos bosques comunais do povo. E que há que fazer hincapié em que são bosques comunais, é a dizer, que eram bosques que eram propriedade da totalidade do povo, que se gestionavam de uma maneira muito cercana a o que conhecemos como autogestão. Estudia econômicas na Universidade de Madrid e, muito prontamente, se afilia a as juventudes libertárias, passando a escrever em várias das revistas da esta organização, no periódico CNT e, posteriormente, no periódico da Federação Anarquista Ibérica, que se chamará Nós, durante a guerra. Participa na guerra civil, nas milícias como comissário, no grupo miliciano ou na divisão miliciana, que, posteriormente, se convierte em corpo do ejército republicano, dirigida por o albañil anarquista Cipriano Mera. Terminada a guerra civil, é feito prisionero por o ejército franquista, no puerto de Alicante e é introducido, é integrado na colônia penitenciária, que era uma espécie de campos de trabalho em Año Verde, Tajo, de que consigue escaparse. Reconstruie, participa na reconstrução da CNT durante o franquismo, durante o primeiro franquismo, nos primeiros anos do franquismo, é de novo feito prisionero e tem que voltar a escaparse, esta vez, da prisão de Carabanchel com a ajuda de uma família gitana. Aí é quando passa já a França, participa, colabora com o periódico en França do movimento anarquista no exilio, Solidarieda Obrera, e, bueno, tem uma série de enfrentamentos com a direcção da CNT por sua participação na União Nacional Española, que é uma organização, digamos, aberta, construída por o Partido Comunista. E aí já consegue, ou seja, de aí o que faz, já na situação, no ano de 1948, é dirigirse ao exilio a Argentina, onde vai sem nenhum tipo de referência nem amistades, em busca de seu padre, que ele havia deixado, pois, muitos anos antes. E na Argentina, começa a sua autêntica odisea americana, sua participação ou sua colaboração com todos os movimentos revolucionários do Cono Sur latino-americano nos anos 50 e 60. Se vincula, muito rapidamente, com o ala esquerda do peronismo, com John William Cook, e escreve toda uma série de periódicos, como Economia e Finanças, Democracia, El Laborista... Quando se acerca o golpe de Estado contra Perón, em 1955, William Cook lhe encarga de preparar um plan de defesa do governo peronista, que não se chega a implementar, porque o Ejército não prepara isto. Mas este é um plan em que já se planteam muitas das ideias centrales sobre o Ejército que tinha o próprio Abraham Guillén. Quando se produz a chamada Revolução Libertadora, o golpe de Estado, que também chamam alguns a Revolução Fusiladora, pois, digamos, é despedido de todas as revistas onde trabalhava, passa a ser, em um momento determinado, consejero ou asesor do Senado. Mas, basicamente, o que passa é que, depois de ser despedido das revistas onde trabalhava, passa a colaborar com a primeira guerrilla peronista, com os chamados suturuncos. E é detenido... É detenido em meio do plan com Intes e passa uns meses em prisão, em que, pouco depois, escreve seus melhores, ou seus mais grandes textos sobre o imperialismo, que lhe provocarão também ser despedido gran parte de seus trabalhos periodísticos. Foi detenido no marco do plan com Intes, que foi o plan, digamos, o gran plan represivo contra a resistência peronista e estive uns meses em prisão na Argentina. Ele disse também que é na prisão que escreve os principais livros sobre o imperialismo nesse período. de fato, o que passa depois de que saia de prisão é que é uma das pessoas, junto com John William Puck e Alicia Guren, etc., que vai a um campo de treinamento em Cuba, onde tem contato com o Che Guevara e, depois, se traslada a Europa, onde participa em uma série de encontros, entre eles, um encontro em Albania, onde participam, segundo ele conta, Carlos Mariguela e outro sindicalista brasileiro. Posteriormente, se exilia em Uruguai, onde faz de periodista e também de professor da Universidade do Trabajo do Uruguai. Allí escreve seus grandes livros sobre a guerrilla, sobretudo sobre a guerrilla urbana e se relaciona com o movimento dos Tupamarros. A sua vez, também participa, entra em contato com o governo yugoslavo e começa a escrever sobre a autogestão, visita a Yugoslavia e é detenido posteriormente. Visita a Yugoslavia, vamos. Visita a Yugoslavia. Visita a Yugoslavia. De aí se tem que volver a exiliar, pasamos a... E volta a Argentina, onde participa na universidade e tem contato com os militantes do PRTR, um grupo trotskista, grevarista, que também monta uma organização guerrilhera. De aí tem que exiliarse, novamente perseguido a Perú e onde trabalha como consejero da OIT durante o governo de Velasco Alvarado, sobre todo em temas de cooperativismo, de fomento do cooperativismo. E ao voltar a España, finalmente, escreve diversos periódicos, diversas publicações, e saca seus grandes livros sobre a guerra civil e, sobre todo, seus grandes e últimos livros sobre a autogestão, socialismo libertário, economia autogestionaria e economia libertária. E morreu em 1913, 1913, Bom, agora, depois de contar um pouco qual foi a trayectoria vital de Abraham Guillén, podemos começar a discutir ou a debatir sobre o tema de quais são os principais elementos de seu pensamento. Eu penso que se pode dividir basicamente entre os grandes elementos. O análisis do imperialismo, o análisis da guerra de guerrillas, ou a proposta que tem respeito da guerra de guerrillas, e o análisis final que faz sobre o tema da autogestão. Respecto ao imperialismo, Guillén se posiciona muito claramente em uma crítica muito forte do imperialismo e fala basicamente ou plantea basicamente uma solução de unidade latino-americana, é a dizer, plantea a constitução de algum tipo de federación, de gran federación latino-americana que inclui também um partido latino-americano revolucionário e movimentos revolucionários a nível de toda a América Latina. Guillén é basicamente que tem presente também em que momento da história escreve, é basicamente um pensador-desarrollista, é a dizer, fala do desenvolvimento de um grande setor-industrial latino-americano, de uma economia latino-americana integrada, etc. Para isso, plantea a necessidade de um estado de masas, é a dizer, baseado na força das masas, dos grandes conjuntos da população, sobretudo das classes mais sometidas da população, e plantea como alternativa basicamente não é só um desenvolvista, mas como alternativa mais além, como alternativa socialista, da possibilidade da autogestão. Para isso, é necessária uma política de alianzas, e então, Guilherme aposta sempre por uma grande aliança interclasista frente a as oligarquias latino-americanas e ao imperialismo, é a dizer, por uma aliança da classe trabalhadora com o campesinado e com os sectores mais cercanos da classe média, e, inclusive, fala, por exemplo, dos cristianos de base, dos militantes, dos militares anti-neocoloniales, etc. O outro grande conceito, o grande arco de conceitos sobre o que trabalha Guilherme é o tema da guerra de guerrillas, como elemento básico para poder implementar este processo de desenvolvimento latino-americano. Hemos de ter presente que estamos nos anos 60, onde grande parte dos movimentos revolucionários latino-americanos estão apostando por essa vía armada frente ao imperialismo e frente aos recorrentes golpes de Estado que se desenvolvan un pouco en todas as partes por América Latina. No movimento revolucionário latino-americano e, señaladamente, no Montevideo, o que se produce é um debate muito forte entre as posições que falam do foco guerrillero, que são as polêmicas posições centradas sobre todo em um livro de Regis de Breves em que se suponía que estava traduzindo os planteamentos dos cubanos e, sobre todo, do Che Guevara, que falaban do foco guerrillero, de uma guerrilla rural afincada em um lugar do campo que pudesse estenderse, rodear as cidades e estender a revolução ao conjunto do país. Frente a esta posição da guerrilla rural e do foco guerrillero de Regis de Breves e dos cubanos, que já aposta por uma guerrilla urbana. E o que dizem que, sobre todo, em determinados países como pode ser Uruguai, o que há é um campo praticamente abandonado, um campo com muito poxa densidade de población e umas grandes cidades muito llenas de población que, ao fim e ao cabo, é o importante para ganhar a guerra, essa possibilidade de ganhar a población, de afetar a população. De fato, Guilherme fundamenta os planteamentos sobre a guerrilla urbana basicamente em esta ideia. É a dizer, frente a a ideia da guerra de posições ou da guerra de movimentos para a que é importante em um momento determinado conseguir determinados lugares, determinados territorios ou determinados recursos, o que plantea Guilherme é que o importante é ganhar a población. E essa é a ideia central do pensamento de Guilherme, tanto na política como na perspectiva militar. O importante é ganhar a población, articular alianzas com a población e gerar mecanismos por os que a población pode também incidir e fazer que o próprio movimento guerrillero se articule e se vincule muito estrechamente com a población. E, junto a isso, esta perspectiva de IEA tem presente que está baseada fundamentalmente na própria experiência personal, tanto na Argentina por o golpe do 55, mas, sobre todo, na que foi a guerra civil española. Na momento, ou nas grandes batallas iniciales da guerra civil, quando os anarquistas conseguem derrotar basicamente ao ejército alzado em Barcelona. Isto inicia a guerra civil española e inicia também um processo muito semelhante em Madrid. Esas grandes batallas em que o ejército franquista entra na primeira batalla de Madrid quando o ejército franquista tenta entrar em Madrid e não pode conseguir fazer, não tanto por a força do próprio ejército regular republicano, mas porque Madrid se convierte em uma espécie de gran escenario onde, como em piel de leopardo, o conjunto de la ciudad se resiste ao avanço das tropas franquistas, mediante mecanismos de guerrilla urbana, são o gran exemplo que Guilherme vai poner ao longo de sua vida como mecanismo de funcionamento das forças guerrilleras e também do movimento revolucionário de seu conjunto mais além do uso da violência. É uma proposta, portanto, de política híbrida, é a dizer, muito relacionada com o que hoje a dia conhecemos como as guerras híbridas, é a dizer, não é tanto uma guerra de posições, de trincheiras, de tomar colinas, de enfrentar com uma força, com uma capacidade de fogo inferior, com um ejército com uma capacidade de fogo superior para tentar tomar uma colina, mas que está baseada fundamentalmente na capacidade de influir sobre a população, de fazer-la participar e de que a população em seu conjunto se convierta em uma espécie de piel de leopardo que consiga rodear e acosar por todos os lados as forças elétricas. De fato, muito recentemente, no ano 2015, um membro da Escola de Estudios Militares Avanzados do Ejército dos Estados Unidos, Januel González, realizou um estudo sobre o pensamento de Guilherme, sobre o pensamento militar de Guilherme, e acabou afirmando que provavelmente se poderia convertir hoje em dia em um pensamento que tem mais elementos positivos que elementos negativos e que ao mesmo tempo é um pensamento muito adaptado para o que podem ser os novos escenários de guerras híbridas como os que se dan em lugares como Somalia, Faluya, etc., etc., em que o elemento fundamental é conseguir a simpatia da população e não tanto dominar o território. O seguinte elemento central de seu pensamento, sobre todo o que mais se detuvo quando eu era mais maior, é o tema da autogestão, da economia autogestionária. A autogestão é basicamente que sean os próprios trabalhadores os que dirijan a atividade produtiva das empresas. Guilherme havia tenido experiências sobre isto tanto na España de as colectividades durante a Guerra Civil que se produjo um grande movimento colectivizador e se pusieron numerosas fábricas e talleres em manos dos trabalhadores como na Argentina, como na Uruguai com o conhecimento da Yugoslavia autogestionária ou limitadamente autogestionária do Mariscal Tito e sobre todo com o conhecimento também do movimento cooperativista peruano que se desenvolveu muito durante o regime de Velasco Alvarado. Para Guilherme a autogestão é um modelo de sociedade. Isto conecta directamente com a perspectiva autogestionária do anarcosindicalismo espanhol e o processo de colectivização iniciado durante a Guerra Civil Española. Que é um projeto de sociedade implica que não se fala tan só da colectivização, é a dizer, da puesta em marcha de cooperativas ou de unidades empresariales autogestionadas e sobre todo que se fala de um processo mais amplio de socialização em que o conjunto de esas cooperativas e unidades empresariales se articula entre si e se federou entre si para constituir grandes federaciones de industria que federadas a sua vez constituíen o conjunto da Federación Económica do Consejo Económico General de um país ou de uma sociedade. Que era o modelo das colectividades españolas que não chegou a concretar mas que estava sempre um pouco detrás na obra de Abra de Santillán Isaac Puente etc. Este processo econômico iria paralelamente a estruturación de um modelo político diferenciado que se supone que tem que superar ao Estado basado nas asambleas cidadanas e basado basicamente na concepção distinta do município Guilhem incide na necessidade do município e na reestruturación de municípios basados na democracia directa aunque entra também sobre todo nas últimas obras en polêmica com certa concepção por exemplo na croco-pot-guiniana baseada na ideia da comunidade rural Guilhem vê a estrutura política de uma sociedade libertária mais basada na un modelo de agrovilla industrial e rural ao mesmo tempo que supere a diferenciación entre cidade e campo e que se constitua também e se articula também mediante mecanismos federales com o resto do território mais que na imagem da comunidade rural idílica e isolada do resto do mundo que podem ter algumas ocasiões certos pensadores anarquistas ademais Guilhem introduce um elemento que também diferencia outros pensadores tanto da autogestão como do socialismo que é é o fato de que Guilhem fala da autogestão dos elementos estratégicos da sociedade e da planificação participativa é a dizer se planifica a economia mas se planifica de abaixo arriba não de abaixo como havia feito o socialismo real mas ao mesmo que Guilhem fala também da necessidade de deixar determinados espacios abertos a utilização do mecanismo do mercado no sentido de que o mercado permite em alguns aspectos em alguns sectores dirimir melhor ou aceder melhor ou enfrentar melhor as necessidades sociais estabelecendo que se tem que producir como se tem que producir e o preço dos produtos então nesse sentido junto a uma estrutura autogestionária nos elementos essenciales da economia e junto a uma estrutura que permita existir determinados sectores de mercado e por supuesto também para fazer frente ou para ter em conta que em caso de existência de mercado haver ganadores e perdedores tem que existir mecanismos colectivos comunitários e autogestionários também para voltar a rearticular as pessoas que han perdido e volver a colocá-los no marco da vida econômica reconstruindo novas empresas autogestionárias etc seria uma espécie de mercado de autogestão em alguns sectores e outra coisa que introducí finalmente é o elemento das novas tecnologias guillen neste sentido é bastante hijo de seu tempo e é também um economista profundamente tecnófilo é a dizer partidário da utilização das novas tecnologias ve as novas tecnologias um grande instrumento que puder favorecer a emergência de uma sociedade socialista libertária por quanto permite a participação de todos e permite também ter um controle generalizado de que se está producendo como se está producendo quais são os componentes onde estão almacenados todo este tipo de coisas ter um grande conhecimento estadístico da produção de os dados da produção e por tanto poder generar uma dinâmica de participação popular mediante as novas tecnologias que permita essa autogestão de uma economia complexa é a dizer não tanto de uma economia constituída por pequenas unidades econômicas isoladas mas uma economia complexa e articulada como as atuales o que nos queda por plantear neste momento é se o pensamento de Guillem é atual e se pode servir para algo no mundo atual podemos plantearnos distintas coisas eu acho que por exemplo o tema que Guillem plantea de la política de alianzas de construir um novo anarquismo que não seja um anarquismo sectário nem dogmático e que se constitua em um amplo campo de experimentação popular onde quepan distintas famílias e onde quepan distintas perspectivas políticas assim como um arco amplio de alianzas de distintos sectores sociales não tanto estruturados não só em torno a ideologia mas também em torno as distintas alianzas necessárias para fazer frente a um fenômeno enorme como é o do capitalismo atual e por tanto também o do imperialismo também temos que tener presente no marco dessa política de alianzas que eu acho que cabe a possibilidade de plantearnos uma crítica a o que é a compreensão que estamos em um momento em que se plantea em muitos movimentos e em muitos lugares desde os anos 60 a preeminencia da compreensão postmoderna da esquerda e dos fenômenos políticos que eu acho que está nestes momentos em crise em muitos lugares do mundo porque estamos planteando até que ponto não foi decepcionante o desenvolvimento do desenvolvimento desses processos ou desses planteamentos postmodernos postos em questão ou postos em relação com a praxis real política é a dizer como até que ponto não se han desenvolvedo no marco dessa hegemonia do postmodernismo nas últimas décadas dinâmicas de o que os que os cidadãos chamam o síndrome de Lucifer é a dizer esse processo de crítica constante de autoanálisis constante em busca de que os poderes se tornaram produzindo uma dinâmica em que basicamente todos nos temos vigilado uns aos outros temos generado uma situação em que se fomenta a falta de creatividade se fomenta os miedos internos e fomenta uma situação em que se faz muito difícil a conexão entre os distintos sujeitos que teriam que conformar essa aliança que eu falo antes porque o elemento fundamental eu acho do pensamento de Guilherme é essa ideia de ganhar população essa ideia de ganhar população no marco de um processo em que por exemplo as forças populistas já seja Podemos ou outras forças populistas na América Latina as forças do populismo de esquerda se tem planteado uma e outra vez por menos na España a perspectiva da importância da guerra de posições é a dizer como conseguir essas posições parlamentárias que considerariam ou que constituem o elemento básico para poder levar a cabo políticas de transformação etc. quando o real é que essas forças políticas populistas chegam ao poder e depois não podem implementar essas transformações pese a que tenham essas posições porque basicamente aunque han chegado a essas posições han perdido a conexão com a população e o problema fundamental é que se conseguem posições mas se perde a población o elemento decisivo para um avance revolucionário neste momento é ganhar a población conseguir articularse com o conjunto da población com os sectores sociais sometidos e conseguir que estes participen no processo de liberação e de novo entramos também em dois elementos que também são complexos hoje em dia e que são polêmicos o tema da tecnologia e até que ponto o tema da tecnologia a tecnologia entrar em conflito com a atual crise ecológica ou até que ponto os discursos que hoje em dia nos rodeam sobre o decrecimento sobre a ecologia profunda o que se vem denominando a deep ecology não são pensamentos que também chamam muitas vezes a possibilidade e a impossibilidade de generar essas alianzas necessárias para avançar isso por um lado e depois por outro lado o elemento também central eu não sei que passa no Brasil mas em em España é muito típico que se plantea uma e outra vez essa ideia de que o que tem que fazer é voltar ao campo e estruturar a esquerda em torno das necessidades do campo do rural do decrecimento etc e com isso se abandonam muitas vezes as possibilidades de incidir sobre as cidades e eu acho que estamos ainda em uma situação em que as cidades sigam sendo um elemento fundamental um elemento estratégico fundamental onde se acumula hoje em dia já estadísticamente na maioria da população mundial e onde se produzem as maiores contradicções do sistema capitalista atual e eu gostaria de ficar basicamente com o último elemento do pensamento de Guilher que eu acho que é o mais importante Guilher afirma uma e outra vez que as contradicções não se resolvem cambiando o nome das coisas as contradicções basicamente se resolvem por ação e este é o elemento fundamental de Guilher que o que demuestra é a sua vida a sua vida a dedica a essa acção revolucionária tem uma forma de coherência que não é a forma de coherência dos sacerdotes nem de os representantes maiores da ideia mas que é uma forma de coherência vital é a dizer ele não é tanto coerente a determinadas frases ou determinadas definições mas que é coerente em seu sentido de vincular-se sempre com as lutas sociais dos países onde viviam e neste sentido ele resolve as contradicções por ação e eu acho que o problema fundamental muitas vezes da esquerda nas últimas décadas é que temos pretendido encontrar a varita mágica que nos permita cambiar as coisas quando realmente a varita mágica discursiva quando realmente não se trata tanto de cambiar o que estamos dizendo mas muitas vezes de cambiar o que estamos fazendo e com tudo isto eu acho que podemos deixar e podemos passar as perguntas e demais e, bueno espero que os tenha gostado a não ser que queréis ver o vídeo de Guillem então, é vamos colocar aqui um vídeo na tela rapidinho um momento enquanto isso eu peço aí para o pessoal ir colocando as perguntas nos comentários a gente vai estar comentando as perguntas depois das intervenções das duas intervenções então, quem tiver alguma pergunta a favor já ir colocando aí para a gente poder ir se preparando aqui vou colocar aqui o vídeo não sei se a qualidade é boa eu acho que eu acho que Sabaté foi um autêntico guerrilheiro um homem que predicou com o exemplo que produceu uma quantidade de acontecimentos políticos consideráveis e que constituiu um grande desafio para o regime totalitario de Franco Sabaté é um guerrilheiro que entra perfectamente na tradição vacuminiana de que tem que fazer a revolução por o ato a propaganda por o ato Mientras a organização confederal em Espanha esperava os acontecimentos sem atuar Sabaté realizava atos revolucionários em Barcelona e mientras a organização confederal de Toulouse se perdia em uma quantidade de retórica e de asambleísmo ele predicava com o exemplo o lamentável para mim desde o ponto de vista revolucionário é que não houve houve mil Sabatés para desafiar a ditadura de Franco porque se essa guerra houve sido feita em superfície em todas as partes de Espanha desde logo que a ditadura de Franco podia haver sido abatida Sabaté tem quizá o problema de que ele só não podia desafiar o sistema mas se a organização confederal lhe houve dado mais cobertura lhe houve dado mais apoio em todas as regiões de Espanha é muito possível que o exemplo de Sabaté seja fundamental para a liberação deste país que a guerra revolucionária tem que ter em conta que é uma guerra no espaço e no tempo e que toda operação tem que ter ganância de población e que qualquer ato não dá ganância de población uma minoria não pode derrotar uma maioria armada a guerrilla ante todo é autodefensa porque os guerrilleros têm que atuar em tempos e espacios separados e ser autodefensa não implica centralização como um ejército regular por isso da autodefensa guerrilhera se pode ir perfectamente a autogestão e ao socialismo libertário o socialismo libertário tem que predicar com o exemplo e tem que levar adelante o mais consustancial com a doctrina do socialismo libertário a acção direita porque para a acção indirecta política para a acção na qual as massas não participam já estão suficientemente os partidos políticos